A frase na camiseta que o suspeito usava na hora da prisão chamou a atenção dos policiais. Pai, a certeza de um amigo para sempre. O homem de 51 anos, natural do Maranhão, estava foragido por ter estuprado três filhas. Uma delas, especial. Ele também era procurado por assassinato. Ele chegou em Goiás agora, nesse semestre, não tem registro nenhum ainda, não tem nada que desabone ele aqui em Goiás, a não ser essas passagens anteriores. Em 2004, o suspeito matou um homem no Maranhão por disputa de território relacionado ao tráfico de drogas. Para fugir da prisão, ele mudou com toda a família para o estado do Pará e foi lá que ele cometeu crime de estupro contra as filhas. Uma delas registrou a ocorrência na polícia e quando ele descobriu que estava sendo procurado, ele fugiu para Goiás. Primeiro se instalou na cidade de Barro Alto, a cerca de 225 quilômetros da capital. Depois, mudou para o setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia, na casa de familiares, onde foi capturado. A prisão do investigado aconteceu através de uma força-tarefa entre as polícias civis do Pará e de Goiás e também a Força Nacional. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado em função de ter matado um algoz relacionado ao tráfico no estado do Maranhão e também pelo estupro. Em breve, inclusive, ele será transferido para as comarcas que expediram os mandados, no caso Pará e Maranhão. Obrigado. Obrigado.